Vamos lá galera, aqui é o professor Wellington Jônia, então na área, EXP Resolve. Temos aqui uma questão, Enem 2015, segunda aplicação. Vamos lá. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam o laser para o tratamento da miopia, vamos gravar isso aqui, são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e da curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante das lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fássicas, que ele botou aqui uma siglazinha LF, são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino. Cristalino ele chama aqui na figura de C, o LF aqui é chamada lente fássica. Sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina, no fundo do olho. Beleza. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho, possui um implante de lentes fássicas para a correção do problema de visão apresentado, é esquematizado por... Veja só, a questão está falando sobre miopia, ok? Miopia é a dificuldade de ver objetos que estão longe do observador, tá? Ou seja, uma pessoa que tem uma visão normal, ele vai ter a imagem de um objeto projetada sobre a retina, tá? A retina vai ser o anteparo, nesse caso aí, beleza? Eu tenho aqui o objeto, olha lá, eu tenho aqui o objeto e uma pessoa com visão normal vai ter sua imagem projetada na retina. A miopia, uma pessoa que é míope, ela vai ter a sua imagem projetada um pouco antes da retina, ok? Aqui é a imagem, beleza? Para corrigir esse defeito de visão, deve-se usar uma lente divergente. Deve-se usar uma lente divergente para corrigir esse defeito de visão. E com isso eu vou ter uma abertura, uma abertura dos raios de luz, beleza? Para que a projeção dessa imagem seja feita exatamente sobre a retina. Está aqui a imagem, ok? Vamos verificar aqui os itens, tá? Uma coisa importante que a gente já pode tirar alguns itens aqui de cena. Para que eu gere uma imagem, eu tenho que ter raios refratados se cruzando. Porque o que acontece aqui é uma refração, né? Eu tenho que ter raios refratados se cruzando. Onde os raios refratados se cruzam, isso vai gerar uma imagem, ok? Percebam que na letra A os raios estão se cruzando, beleza? Vamos guardar a letra A aqui. Na letra B, os raios refratados não estão se cruzando na retina, ó. Então, isso aqui não vai gerar uma imagem, não pode ser letra B a resposta da questão, ok? Ó, letra C e letra D, tá massa. Os raios estão se cruzando, aqui eu posso ter uma imagem. Na letra E, vejam que os raios refratados não estão se cruzando, ok? Então, também não pode ser letra E a resposta. Bacana? Já tiramos dois itens com isso aí, tá? Vejam que essa lente que é colocada, né, ó, do jeito que ele falou aqui, né? Junto à córnea antecedendo o cristalino, vejam. É uma lente divergente, né? Para corrigir o problema da visão do paciente aqui, que ele é míope, ok? Então, quando um raio de luz passar por essa lente fássica, o que é que vai acontecer? Os raios de luz vão, ó, a lente divergente, claro, os raios de luz vão se divergir entre eles. Vejam na letra A que os raios, ó, estão paralelos e ao passar pela lente fássica, ó, continua paralelo, tá vendo? Que lente é essa aqui, tá? Não é convergente e nem é divergente nesse caso, tá? Então, ó, não pode ser a letra A a resposta da questão, beleza? Vejam aqui na letra C. Os raios, ó, depois que passam pela lente fássica, os raios estão se aproximando um do outro, ó. Aqui a lente fássica, ela é convergente, ok? Uma lente convergente não corrige o problema da miopia, tá? Então, não pode ser a letra C a resposta da questão. Então, só por eliminação, a gente fica com a letra D de dado. Porque vejam, ó, eu tenho aqui um feixe, ó, paralelo, tá? Tenho aqui um feixe paralelo. Quando esses raios passam da lente fássica, olha o que acontece com os raios, ó. Eles estão se abrindo, olha lá. Eles estão se divergindo. Depois que ele passa pelo cristalino, é que os raios, ó, vão de encontro um ao outro para ficar aqui na retina gerando a imagem, ok? Então, só para confirmar, resposta letra D de dado. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.